Música Moço, moço, você perdeu um sapato Não, eu achei foi esse pé Oi, tudo bem? Pode entrar O Didi está? Não, mas pode entrar Obrigada Como é que é? Tudo bem? Tudo bem Quer falar com o Didi? Eu sou a namorada dele Não Namorada do Didi? Não é possível Faça boa, fica à vontade Muito obrigada É mesmo? Sim Ah, então a usina atômica de Angra dos Reis já está funcionando, né? É por quê? Não, só pode ser De repente a senhorita passou lá perto E a radioatividade fez uma coisa, né? Porque só pode ser Não imagina, o Didi é tão fofinho Didi fofinho? Tais brincando Peraí, então o Didi que eu estou falando Não é o mesmo que a senhorita está falando Bom Pode ser, né? Peraí, esse Didi que eu estou falando É um que tem cabelo Tem cabelo Tem cabelo É que tem um pouquinho de cabelo vermelho É É Didi caju É, eu acho um charme Aquele cabelo caju dele, assim Um charme? Eu acho Peraí, é um que tem um ternão grande Gravata que vai até o joelho Uma etiqueta, assim Falando o preço do negócio É o Didi Mocó Não Por favor Ele está ou não em casa? Bom, ele Para falar a verdade, ele não está Sabe? Eu não conheço bem a senhorita E eu queria, sabe? Dar a notícia, mas eu fico com medo Não sei se... Não conheço como é que a senhorita é Não, só pode falar Posso falar? Claro É que a notícia não é muito agradável, não É que o Didi Ele... Ele... Ele teve que viajar Ele foi para Mato Grosso Ué, fazer o quê? Consultar um médico Médico? É, porque ele teve uma recaída Ué, mas que tipo de recaída? É uma recaída... Eu não sei se devo falar Ah, não Por favor, só me fale tudo É que ele... Ele voltou a fazer aquelas coisas que ele fazia antes Mas que coisas? É, usar brincos, salto alto Andar rebolando na rua Chamando o Neymar do Grosso de meu ídolo Meu ídolo, meu ídolo Mã, sabe? O Didi? O Didi Ah, não Ele que anda chamando todo mundo de santo Acontece isso Meu Deus Que a gente não espera aqui, às vezes, né? Mas quem diria Didi São... Mas peraí... Opa Peraí Onde é que a senhoraita vai? Ué, eu vou embora Ah, não vai, não Ah, não vai, tesouro Eu quero falar com a senhora, eu quero falar sobre o Didi, nós vamos falar sobre ele, sabe como é que é? É porque ele tá com uma coisa estranha, ele anda muito estranho, porque ele vai nem saber, a gente precisava conversar, a senhorita ia aonde com ele? Eu ia jantar fora com ele. Pois é, eu posso ir jantar com você pra conversar sobre ele, é umas coisas que andam acontecendo com ele, que os motoristas de praça tão falando dele aí. Motorista? É, tá, 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 tá. Quando o povo fala, ou é, ou será, ou já foi, né? Aí eu já não sei, né? Vou me vingar tudo que ele fala de mim hoje. Pois é. Sabe que a gente podia conversar sobre ele, sabe por quê? Sim. Tentar salvar o Didi, coitado. O quê? Salvar o Didi? Ah, isso de você, porque ele tá querendo casar. Casar com quem? Com Francisco Copo. Ah, não. É, é, com o corpo. É, com o corpo. Então a gente podia levar um papo. Ah, por favor, eu vou. Eu vou mudar roupa, a gente vai levar um papo sobre isso, tá? Claro, claro. Essa perereca, essa perereca. Aqui, perereca. Eu vou te apresentar o Bob, hein? Que isso, Didi? Fica lá, perereca. Você tá vindo de uma caçada? Não, tô vindo da missa. Ah, que isso é isso. Tá vindo aqui, distingada. Perereca, as caças. Aqui, pergunta. Vem da caçada? Não, vem da missa, tava rezando. Ah, que isso é isso. Não, mas é que o seu amigo aí disse que você tinha ido pra... pra Mato Grosso tentar se salvar. Ah, que agora você tá dando uma de... de pôr pra fora o seu lado mulher. Ah, já sei quem falou isso. É guerra, né? É? É guerra, mas eu vou contar a minha caçada. Vou contar a minha caçada como foi. Eu tava lá nos matos do Mato Grosso. Aí, de repente, eu saco... Entrei na mata. Atrás de uma gazela. Quando eu entrei na mata, a gazela entrou. A gazela entrou. Parou ali. A gazela botou, olhou pra um lado, tinha umas flores. A gazela... Aí, apontei. Aí. Aí, a gazela atravessou pro outro lado, viu? Atravessou pro outro lado. Aí, apontei, ela atravessou pro outro. E eu não podia... Aí, esperei. Eu esperei, ela bebeu água. Quando ela tava bebendo água, eu fiz que eu apontei. Ela torceu. A gazela torceu. Mas era uma gazela despencada. Não era uma gazela nova. Era uma gazela velha, assim. Ela tá tendo banho aqui do lado, sabe? A gazela nem regime faz, sabe? Acho que ela foi uma razão de duas ou três práticas. Era a gazela velha. Não era a gazelinha nova, não. Sabe? Aí, ela... Que eu apontei, ela botou a mão na cintura, a gazelinha. Fez assim. Eu digo, é agora. Ela tirou a mão na cintura. Apontei a outra vez. Aí, ela se abaixou. Eu pensei que ela fosse fazer alguma coisa. Parei, sabe? Porque não se pode atirar animal que tá no estado de necessidade, sabe? Aí, que eu apontei assim pra gazela, de... Agora vai. Agora vai. Agora eu vou matar ela. Apontei que... Vai morrer, gazelinha. Ela falou. E aí? Gazela não fala. Falou agora. Viu? Se entregou, menina. Gazela não fala.